eu quero falar sobre a grama chifton com vocês aqui hoje porque plantar grama chifton é e qual as suas vantagens dela a gente vai conversar nesse vídeo aqui aquela parte estão vendo a lição toda grama chifton e essa área que estão estamos preparando é o novo plantio essa é uma área de cima foi plantar cinco dias bateu várias chuvas e essa parte baixa que estão conseguindo observar toda será destinada para o chifton e também para o pangola é essa grama é uma vantagem é como todas as gramas de plantamos era com muda né observar a grama a qualidade já começou a brotar o que é preciso é água então se possível plantar no período de chuvas principalmente aquele período que tem muita lebrina né porque ela não vai sentir e vai ter a recuperação muito grande ó é o período né é uma grama muito resistente a cortes então você tem a possibilidade tá cortando muitas vezes né tanto contrador como roçadeira e ela não vai sentir e aí também é uma grama que recebe muito adubo né ela é fácil de adubar porque ela consegue adaptar muito bem nessa adubação então principalmente para adubos nitrogenado né então ela recebe muito bem se adubo que vai fortalecer a grama aí e continuar a ter vários mais corte você corta mas você adubo mas ela vai crescer uma vantagem também né que ela é plantada por mudas e aí a mudas né você consegue uma muda e fazer 58 mudas aí tá transplantando para o solo e também uma grama que esse ponto aqui ó tem cinco dias já tá conseguindo voltar ela já vai tá hábita para colocar os animais entre 60 a 70 dias né ela já vai tá hábita para colocar os animais para tá pastejando ou para fazer o primeiro feno e também né ela tem uma proteína muito boa ela gira é que ela depende de cada região né cada manejo mas gira entre 17 a 200 por cento de proteína de massa bruta né então uma grama muito boa e é resistente né só que ela precisa de adubo então quanto mais você corta mais é mais como se você puder adubar ela você vai ter um resultado muito grande então nós estamos investindo mais uma área de grama aqui essa toda a gente está plantada tá vendo você consegue observar a gente tá plantando é 50 centímetros né uma corda a outra 50 por 50 se você quiser deixar um pouco mais curta a distância vai ajudar porque ela vai fechar mais rápido mas se você colocar também essa distância ou também de metro e metro também ela rapidamente né ela vai conseguir aí fechar então se você quer ter um um resultado mais rápido que tem uma causa é mais mais rápido então você coloca mais junto nas covas então você observa praticamente aqui ó tudo ela já tá botando ó eu tinha um verde tá vendo é uma grama que é muito rápido para botar botando então os talos aqui tá vendo eles praticamente não perdeu nada as folhas que tava com ela com a gente plantamos né murcharam e agora já tá vendo outras folhas e se a gente encaixar alguns pontos aqui consegue ver nitamente né ó aqui mesmo que ela já está bastante avantajada né então vou tá mostrando como a gente tá fazendo esse médio plantio é uma de plantio que a gente fizemos a gradeação primeiro né antes de plantar para deixar a terra mais mais fofada né E aí facilitar em o enraizamento né e também tanto o raizamento por baixo como a porcinha porque ela depois que ela vai fazer aqui e ramando com as folhas né ela vai se adaptar na terra então vai fechando e aí a gente faz as covas para as mudinhas já vai colocando tá mostrando aqui agora para vocês é muito importante também que ela também uma grama que tem uma parte já é muito grande né então para atividade para os animais aí principalmente os ovinhos aí gostam bastante comer tanto verde como ela seca então a gente contribui demais né para você ter aí na sua propriedade não você vai ter um alimento que você pode dar verde para os seus animais como também pode fazer o feno para deixar para o pedro da seca né então uma cultura que você de passagem aí pode se consegue uma passagem é muito interessante para esse ponto para baixada se você tiver como aqui uma baixada aqui é mais fresca né porque a grama ela precisa um pouquinho de água mais do que o capim mas não deixa de ser muito importante para você então você que é produtor também deveria investir um pouco na grama né também é muito importante a pressão tipo sair mais mais novos né aborregada você tá colocando aqui é uma torceda como a gente falou que a gente arrancamos ela vem toda folhadinha e ela vem com até e tudo que vai fazer uma dessa aqui ó eu vou conseguir transformar e mais ou menos umas oito mudas né então a gente vai te atirando aqui ó cortando com o farão né porque ela é muito resistente as raízes para tá arrancando com a mão algumas conseguem algumas não e esses tábua que praticamente todos eles pegam daqui a gente transformou na muda a muda vai ser um pouquinho maior que essa aqui ó tá vendo vai ficar um pouco maior que essa daqui a gente transplantamos para o solo e aqui só estão observando é o cavamento né fazendo as covas e aqui agora só pegar mudinha e jogar dentro da cova e tampar então adequado sempre fazer isso um período de chuvas né que você não aposta perder muitas mudas aí então plantando pessoalmente de chuva meio que tá caindo bastante água você logo logo aí vai ser uma a produção de grama muito grande né e fora também que ela consegue abafar muito bem a terra né então fica a existência de mato muito pequena então ela vai com o tempo ela fecha todinha e você não consegue ir praticamente um pé de mato não sei que ele tem um pé de mato maior falei sobre algumas vantagens da cama disso né também deixar algumas dificuldades que eu considero assim é que pode constar como dificuldade que é no caso né a desvantagem de você fazer esse plantio de grama tifton primeiramente pessoal é a desvantagem que eu considero aqui como qualquer outro capim que você plante por mudas que você vai ter que ter uma mão de obra né para tá fazendo esse transplante aí tanto é difícil para arrancar né requer tempo e possivelmente você não vai encontrar aí na sua região você vai ter que buscar longe ou comprar né então já é uma água mais e a dificuldade de plantar né que tem que tá cortando com facão ou tentando abrir as ramas né para tá fazendo esse transplante aí então o ponto que mais pega é a mão de obra porque é um plantio que você possivelmente a área que você tem você não consegue fazer no dia então você tem a maior muito forte tanto para arrancar carregar e transplantar que tem que abrir as covas né que aos buracos então esse é um ponto que eu acho que é um pouco complicado né para os pequenos produtores porque é um plantio que tem que ser feito em período de chuva né então você tem que aproveitar a umidade se possível chovendo então se você é um plantio que fazeria com cinco homens em dois dias você vai gastar uma semana duas semanas então possivelmente quando você for acabar o plantio né já passou um pouco a chuva e a grama requer de umidade para ela tá saindo né pelo menos esse começo aí então deixa essa linha tá aí que esse é um vídeo é mais assim detalhado né sobre os assuntos aí se você gostou desse vídeo é desse conteúdo desse tipo de conteúdo mais explicativo deixa um like é muito importante para o nosso trabalho se você for novo por aqui quiser acompanhar nosso dia a dia nossos vídeos aí semanalmente aqui no canal sobre esses assuntos né é só você se inscrever porque assim você não vai ficar de fora de mais nenhum vídeo e vai tá por dentro de todos os vídeos novos do canal então é só tocar no sininho aí das notificações e assim você vai ficar bem informado praticamente todos os dias vídeo novo para vocês um forte abraço até o próximo e aí